Drogas injetadas pra moldar A minha mente despedaça pelo ar Remédios implantados pra secar E as vozes já não param de chamar Meus demônios me afogam no copo de linho Inimigos e amigos querem ver meu fim A loucura que consome faz de trampolim Tobotomia não parece algo tão ruim Pura paranoia percorrendo pelo plasma Vivo viajando sem sair da minha casa Pura paranoia percorrendo pelo plasma Vivo viajando sem sair da minha casa Pura paranoia Pura paranoia Olhei pra minha face, imprescindível, fissuras, azuras, girão Contrário, não sou mais um xera, merda do jogo Você precisa levar pra já te dançar Lama, tomei a bacana, pesquisa, o que foi o dia? Não importa o quanto eu tentei, amor continua a fazer Eu sou Black Sheep, vocês amam meu dia Ei, eu tô de luto e não queria falar O gel morreu, o Keller tomou o lugar Minha cabeça dói, acho que foi lobotomia Pura, bala, blé Pura, bala, blé Vivo via inca do C4A Vivo via inca do C4A Vivo via inca do C6A Vivo via inca do C4A Ey! Tchau, tchau.